Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Cobertura de jogo, volta Copa do Brasil 2024 Fluminense Juventude, cobertura de jogo é aqui no canal Gato Mestre Os gaús conseguiram a vantagem de vencer o primeiro jogo lá em Caxias do Sul Por 3x2, mas o Flu vem embalado com as 4 vitórias consecutivas no campeonato brasileiro Um gol de diferença, se o Fluminense vencer por um gol, decisão nos pênaltis Se o Fluminense fizer 2 gols ou mais, o Tricolor Carioca avança para as quartas finais O Vasco da Gama, outro clube carioca, já passou ontem vencendo com o Atlético Goianiense 1x0 em São Januário Pessoal, fica com a gente, cobertura de jogo é aqui no canal Gato Mestre Já estou chegando no Maracanã, hein? Aqui na parte do estacionamento Os dois colapos tem gente boa, mas porra, segundo ele aqui parece assessoria de imprensa do Fluminense O que é que é bom? O que é que é isso? Abertura 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 Amém. 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 Gol do Jogantude 2 para o Juventude 0 para o Fluminense Em pleno Maracanã Merecido o resultado O Juventude foi muito bem melhor Do que o Fluminense Foi mais incisivo Jogou certinho Sim, sim Não se assustou com um bom público Do Maracanã De 39 mil torcedores O Fluminense vai sofrendo Uma eliminação na Copa do Brasil Foco agora total No Campeonato Brasileiro E a Copa Libertadores Que coisa maluca hein Fluminense 2 Juventude 2 Será se dá ainda? Piqueno Bola bateu no zagueiro do Juventude E cumpriu o goleiro E a Copa do Fluminense 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 Rafael Pau já pedia a bola ali, né? Terminou! Luminense perdia por 2 a 0 E empatou o jogo 2 a 2 Resta agora o campeonato brasileiro em Copa Libertadores Copa do Brasil, Fluminense dá adeus Fluminense 2, Juventude 2 E a torcida aplaude o time Não foi uma boa partida, o Juventude mereceu o resultado Ele vem com a proposta de se defender, bola aérea, sair nos contra-ataques O Fluminense não jogou bem hoje E é isso, o principal é campeonato brasileiro É aquilo que eu venho falando aqui no canal Jogo muito nervoso, muito tenso Então pessoal, é isso Finalizado o jogo aqui no Maracanã Fluminense 2, Juventude 2 Fluminense fora da Copa do Brasil Fluminense saiu de cabeça erguida, na minha opinião, nesse confronto Assim, nos últimos 10 minutos de lá O Juventude foi merecedor O placar agregado fica 5 a 4 O Juventude venceu o primeiro jogo por 3 a 2 E agora no Maracanã 2 a 2 Os gols da partida foram marcados Primeiro gol do Juventude 1 a 0 Lucas Barbosa No primeiro tempo E o Marcelinho, camisa 11, fez o segundo gol 2 a 0 Juventude O Fluminense pelo menos tentou dar aquela Aquele up final, aquele sprint final do jogo Conseguiu fazer um gol O Kaon e Nias Boa jogada do Keno, do Ganso Uma boa triangulação E também o Keno deixou seu gol O gol de empate Foram 6 minutos de acréscimo O Rafael Claus ainda Deu mais um, né, de acréscimo Foi um público aqui presente De 39.427 O total de torcedores Pagantes 36.970 O Fluminense, na minha visão Tem que voltar agora o foco No campeonato brasileiro Tem um clássico importantíssimo No sábado, contra o Vasco, o Newton Santos Vai ser um jogo bem difícil E também na semana que vem Até as oitavas de final da Copa Libertadores Vai jogar contra o Grêmio Lá no estádio Conto Pereira E é isso, pessoal Ficamos aqui Finalizamos mais uma jornada É mais uma cobertura de jogo No canal Gato Mestre A torcida do Fluminense vai embora Ela estava meio insatisfeita Só que depois no final Aplaudiu o time E na minha opinião, como eu falei Mesmo o time hoje não tão performado Tão bem Mas pelo menos o time lutou no final E conseguiu empate E pelo menos não saiu Com empate, com gosto de derrota Claro, com a eliminação Mas pelo menos o time saiu De cabeça erguida aqui do Maracanã E como eu falei O brasileiro é o mais importante Para o Fluminense não cair para a Série G1 É isso Peço para vocês se inscreverem No canal Gato Mestre Lá no YouTube Gato Mestre Camisas O verdadeiro de coleção de camisas históricas E no Instagram Gato Mestre UFC Quer futebol raiz? É aqui no Gato Mestre Quer curiosidades futebolísticas? É aqui no canal Gato Mestre Um abraço a todos E até o próximo vídeo Gato Mestre Gato Mestre